Na M-Norte, setor M-Norte, em Taguatinga, a polícia militar, através da RP do 2º Batalhão, comandada pelo sargento Olivan, foi acionada e informada por uma pessoa, inclusive a pessoa seria um venezuelano trabalhador, que recebeu a informação que uma criancinha de 6 anos de idade havia sido violentada, sexualmente molestada, pelo vizinho, um homem de 50 anos de idade. Os policiais, então, imediatamente foram para o local, chegaram lá, conversaram com a mãe da criança. A mãe da criança, Nicole, ela só tem a filha e não tem marido, ela trabalha o dia todo. Ela começa a trabalhar às 4 horas da manhã em uma panificadora e vai até a noite, porque tem pizzaria. A criança fica com a babá por um tempo e depois vai para a escola. Mas esse caso aconteceu no domingo. O homem, de aproximadamente 50 anos, abusou dessa criança, fez todas... Machucou, inclusive, a criança ali, que a criança foi levada ao IML e constatado lesões na parte das nádegas da criança. Todo o material, todo o produto e o cara, além da criança, foram levados para a 12ª Delegacia de Polícia, a circunstitucional de Taguatinga Centro, que é a central de flagrantes. Ele foi apresentado à autoridade policial, só que o delegado entendeu que, como o crime aconteceu no domingo, ele não estava mais em flagrante, porque a situação foi apresentada à polícia ontem. Ele foi liberado para responder. Claro que vai ter uma apuração da 17ª DP ou até mesmo da DEAN-2. Tem que ver para qual lado vai essa situação. Como é um crime envolvendo criança e uma agressão sexual, provavelmente quem vai investigar a delegacia seria a DEAN-2, que fica ali ao lado da 15ª Delegacia de Polícia. O cara tem várias passagens pela polícia. Tem passagem por furro, por roubo, tem vários crimes. Já cumpriu pena lá para o lado de Valparaíso e tinha mudado de Valparaíso para esse local. Esse local é uma casa grande que tem vários quartos que são alugados para pessoas. Por exemplo, essa mãe, tem só ela e a filha, não tem outra pessoa para cuidar. Ela tem uma babá que ela paga para cuidar, ela trabalha o dia todo. Aí deixa a criança sob os cuidados da babá. E aí no domingo, provavelmente, a babá não estava, a criança ficou por algum tempo só. E esse vagabundo, esse marginal, esse criminoso, abusou sexualmente da criança. Esse tarado aí que deveria ficar preso. Eu acho que tem algumas coisas nas nossas leis que têm que ser mudadas. Eu acho que tem alguns policiais, alguns delegados também, que deveriam ter um pouquinho mais de coragem. Deixa a justiça decidir lá na frente. Não tenha pena de criminoso. O senhor tem que ter pena do pai de família, do trabalhador. Tem que ter pena de uma criança de apenas seis anos de idade que foi molestada sexualmente. E não foi a primeira vez, segundo os depoimentos da criança e da mãe, esse vagabundo aí já havia mexido com a criança outras vezes. Esse venezuelano, ele e a esposa dele que são venezuelanos e moram no local, quando souberam da situação, imediatamente procuraram a polícia e fizeram a denúncia para que esse criminoso, para que esse covarde, esse tarado, esse pedóquilo fosse preso. Mas, infelizmente, ele não foi preso e nenhuma medida protetiva foi decretada aí, no caso, para proteger a criança, Nicole.